E o Flamengo quer o terceiro, beleza de bola, é pro Marinho, botou na frente, tem carrinho, a torcida pede pênalti, vídeo, é pênalti, pênalti marcado pro Flamengo, pênalti tem Marinho, cartão amarelo aqui pro Jorginho, pênalti, pênalti, Vidal contra Ronaldo, a torcida vai no ritmo das palmas, Vidal, bateu, bateu, pênalti, É do Flamengo, e os titulares todos correm e abraçam Vidal, Flamengo 3